Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos bem. Meu nome é Nádia, eu sou criadora do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje é para falar de plantas miúdas, suculentas miudinhas, porque a gente costuma mostrar aquelas suculentas graúdas, as gigantes, como eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês as suculentas gigantes. Olha essa flor, gente, que linda, toda molhadinha porque choveu. Eu amo essa flor aqui no meio do meu jardim, junto com essa aqui. Olha, essa vermelha aqui, é uma dracena vermelha. Então, aí eu vou falar de quem pediu que eu falasse sobre essas suculentas miudinhas, foi a minha amiga Danusa, Danusa Rios. Ai, saí do sol. Hoje é de manhã, é uma quarta-feira de manhã. Peraí que eu vou fazer o Doug parar de latir. Acho que o Doug vê eu falando, pensa que é alguma, eu tô falando com alguém. Eu tô mostrando aqui minha bacia, vocês viram que tem uma tábua ali, né? Por causa do sol. Eu tô tampando o sol que tava queimando a minha equeveria, aquela do meio. Então, vocês não reparem. Até ela acostumar no sol, eu vou, essa tábua tem que permanecer, porque o sol aqui, ele nasce lá, lá, atrás da minha casa. Então, ele nasce lá e de manhã ele bate aqui, nesse jardim. E aí eu pus essa tábuinha pra proteger, porque ela estava queimando a minha equeveria. Mas ela vai se recuperar. Deixa eu mostrar pra vocês. Já que eu tô falando, né? Vocês vão querer ver. Ó, tem umas folhas queimadas, então essa tábua é pra proteger. Mas vamos falar das miudinhas? São equeverias e suculentas mais miudinhas. Aqui já tem uma, né? Ó, o sedum Heributterfield, ele é um meio miudinho. Mas eu vou falar mais de equeverias, né? Vamos lá. Então, pra começar, equeverias, vou falar de sedum. Aqui onde eu tenho essa roda, no jardim, eu coloquei, eu plantei, até eu preciso ajeitar esse vasinho melhor. Essa daqui, que é a mirinai, tá? É o sedum mirinai. Olha as rosetinhas, que miudinha. Olha aqui. Danusa, tá saindo seu vídeo, viu? Danusa Rios, uma querida, né? Assim como todos vocês, né? E ela pediu que eu fizesse esse vídeo pra mostrar as minhas suculentas miudinhas, em vez de mostrar as gigantonas, né? Vamos subir lá pro pro outro jardim, pra mostrar as outras miudinhas que eu tenho. Outra miudinha é essa aqui, ó. É a sedeveria Jet Beads. Acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma, tem essa rosetinha, ela é pendente, ela tá aqui no meu pneu, ó. E ela tem essa rosetinha também miudinha, muito bonitinha. Vamos andar aqui. Aqui. É um passeio, né, gente? E eu quero vir aqui, ó. Quero vir aqui, deixa eu aproveitar, ver como é que estão minhas meninas. Mas o que eu queria mostrar é essa aqui, ó. A Echeveria Querência, que é uma querida aqui no meu jardim, que tem essas rosetinhas bem miudinhas. Ela tá com uma coloração linda de viver. Olha. Então, hoje é dia das pequenininhas, miudinhas, fofinhas, que eu adoro, gente. Essa é mais uma. Ela tá aqui na latinha, nessa latinha, no meu, na minha veneziana amarela. Pra quem não conhece, essas são minhas venezianas. Olha. Tá? Vamos ver mais. Queria salientar aqui uma coisa. Como é gostoso a gente acordar de manhã, né? Hoje eu acordei, não era nem sete horas da manhã. Como tá chovendo todos os dias, a gente se depara com as plantas assim, olha. Olha, gente. É um prazer tão grande. Dá uma alegria, né? A gente vê quando não é assim, às vezes é o orvalho, né? Olha aqui, ó. Que linda. Tá saindo bastante flor. Vai sair mais. Da minha... É... Do meu Eônium Havorty. Olha. Depois eu mostro as flores abertas. E tem mais lá dando flor. Mas olha que lindo o jardim. Com esse aspecto molhado, né? É muito gostoso. Muito bonito. Cris Ryan. Cris Ryan também. Ó. Esse vaso tá bem bonito. Tem tomado chuva. Tá? Aqui a tarde bate sol. Minhas plantas ficam... A maioria, gente. A maioria. Sol e chuva. Olha que linda que tá essa Cris Ryan. Eônium aqui também. Como vocês sabem, eu sou uma apaixonada por Eônium. Por mim, eu tenho a coleção... Ainda vou ter. Eu quero a coleção toda de Eônium. Vamos ver mais miudinhas. Vamos dar a volta. Uma outra planta miudinha é essa aqui. Que muitos chamam de coração partido. Parece um coração partido. Mas é a lemani, né? Ó. Eu replantei ela nesse vaso aqui. Faz pouco tempo. E ela tá assim, bonitinha. Eu comprei mais uma mudinha dela. Ó. Comprei mais uma mudinha dela. Eu comprei umas mudinhas, baratinho. Lá em São Paulo. E eu quis comprar mais uma mudinha dessa aqui. Colocar num outro vasinho. Que eu acho ela muito linda. Tá? É a lemani. E aproveitei e comprei mais um Eônium. Esse é um Eônium. Parece um mosquitinho, né? Eu não sei o nome desse Eônium. Eu vou pesquisar. Mas olha. Ela é muito delicadinha. Eu acredito que esse Eônium aqui... Olha o tamanho da rosetinha. É bem miudinho. Parece um mosquito. Ela deve ser muito delicada pra cultivar. Essas pequenininhas, assim, geralmente são. Então, muito cuidado na rega, tudo isso. Aqui não tem nada a ver com miudinha. Mas já que a gente tá fazendo um passeio... Mostrar a florzinha dessa minha raui. Aloe raui. Acho que é assim. Essas florzinhas dessas aqui, elas são... Tem algumas plantas de sombra, né? E meia sombra, como no caso essa aqui. É desse vaso aqui, ó. Que elas têm... Olha os botões. Ela tem as flores parecidas. Essa aqui quebrou o pendão, ó. Elas têm as flores assim, ó. Muito bonitinha, né? Diferente de outras plantas de sombra. Aqui mostrando de novo pra vocês o meu potinho, né? Ó. É um potinho de sorvete que eu fiz uma decopagem. Já faz tempo. Com as minhas jadeitas. E elas são plantas também que ficam com a roseta pequena. Até que essas rosetas aqui estão bem grandes, né? Mas ela não passa, acho que, mais disso. Eu acho, né? Outra que tem a roseta pequena é essa aqui. Essa diamante aqui, ó. É uma pacifitum, compactum. Outra que tem a roseta pequena, ó. Miúda. É essa aqui. Tá linda, né? É a Milky Way. Esse daqui é uma peperômia que eu ganhei da minha amiga Gil. Da Gilmara. Olha que gracinha. Tá tão bonitinho. Adoro. Vamos ver mais miudinhas. E mais aqui. Nesse vaso aqui lindão, ó. Eu tenho a Mendozae. Né? Sedum Mendozae. Que é um sedum. Ele tá bem gordinho. Porque ele fica na chuva, tá gente? Olha, tá todo molhado. A planta fica no tempo. Mas é um sedum. Ai, que coisa mais linda. É que fica... Que é miudinho. Ele não passa disso, não. As rosetinhas, ó. Eu amo esse sedumzinho. E eu vou mostrar pra vocês, aproveitar o vídeo, a diferença do sedum Mendozae. Que toma sol. No caso, esse aqui toma todo sol da tarde. Porque a minha casa é virada pro lado sol. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tudo isso daqui. Todas essas plantas. Tinha que passar o helicóptero agora, né? Todas essas plantas aqui, ó. Aliás, eu preciso arrumar, gente. Não repara. Tá precisando de uma geral. É tudo plantas que tomam sol a tarde toda. Mas vamos voltar lá desde o começo. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu plantei. Aqui. Vocês estão vendo esse vaso aqui, ó. Então, eu vou fazer o replante dela. É uma... É um sedum Mendozae também. Agora, eu pus ele no sol. Eu tava conversando com a minha amiga Carlinha. E ela falou, Ah, ela tá estiolada. Tá mesmo, gente? Olha, ela tá estiolada. Né? E precisando de mais sol. E eu pus ela aqui pra frente. Porque, como eu falei, ela tava lá pra trás. Aqui bate sol. Sabia que, de uns dias pra cá, eu já percebi que ela deu uma engordadinha? As rosetinhas estavam mais magrinhas. Mas eu vou fazer uma poda nela. Tô até com dó. Ou então, vou deixar assim mesmo, estioladona. Que fica pendente, fica até legal. E ela já tá tomando o formato daquela outra lá que eu mostrei pra vocês. E a cor fica diferente também, olha. Essa aqui, vocês percebem que ela tá um verdinho clarinho, né? Aquela lá, vamos lá. Olha, ela tá mais pra um rosa. Ó, mais rosadinha, tá vendo? Então, a diferença é quando elas tomam... É como um sol. E no meu caso, aqui, sol e chuva, né? Aqui não tem nenhuma miudinha. Só tem coisa linda. Planta miudinha. Eu não tô falando só de Echeveria, tá? Eu resolvi falar em geral. Essa aqui é o Muscularia deltoides, que eu até coloquei uma foto no Instagram. Gente, me sigam lá no Instagram, tá bom? Se vocês... Se vocês... Eu sempre tô colocando plantinhas, fotos de plantas com identificação. E... Então, me sigam lá. É arroba celebrando verde. Olha, gente, essa Esclareia deltoides, como tá linda. Toda molhada, ó. Toda molhada. Outra miudinha é essa aqui, né? A crássula perforata. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo essa crássula. Ela tá linda aqui nesse regador. Ó, é um regador que eu... Fiz uma decopagem. Aliás, já tá até meio feinho, né? Porque fica no tempo. Ó, descascando aqui. Mas tá bom. Eu gosto desse efeito também. Outra miudinha... Quer dizer, ela não é muito miúda, não. Não vou falar dela. Eu ia falar, mas não vou. Ai, gente, é assim mesmo, né? A gente vai olhando as belezuras. Essa daqui também é uma equeveria. É a prolífica portuguesa, acredito. Ela é uma planta... Tá muito bonita, olha. Ela é miúda também. A roseta dela não cresce muito, tá? Ela fica assim. Outra é essa peperôme aqui, que é a coisa mais linda. Deu um efeito muito bonito nesse vaso. Muito bonitinha. Outra miudinha é essa aqui, ó. É uma calanchoe rotundifolia. É um nome difícil? Rotundifolia. Acertei! É uma calanchoe. Ela fica assim, ó. As folhinhas dela é isso mesmo, ó. Bem pequenininha. Forma essas rosetinhas. Eu acho ela fofa. Tá com haste floral sempre. Sempre com haste floral, ó. Ela dá uma florzinha vermelha. E aqui, deixa eu olhar o que tem mais de pequenininho. Tem mais, né? Mas eu não dá pra mostrar tudo. Eu vou mostrando assim pra vocês, mais ou menos, né? Ah, outra que é pequenininha é essa aqui, né? A prolífica. Que, aliás, tá nessa jarrinha aqui. Tá tão bonitinha. Olha. Essa tá com a coloração. Bate mais sol nela. Ela dá esses pendões assim, ó. Muito bonitinha. Olha. Olha o tamanho da rosetinha. Que coisa mais linda. Tamanho do meu dedo. Eu amo essa planta. É... O nome dela é prolífica mesmo. E aqui do lado eu tenho a Olivia, né? A Cedevere Olivia. Eu tô apaixonada por ela. Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando adubação, tá? É um vídeo... Porque, como eu já falei, eu não costumo ficar adubando essas plantas, não. Mas o adubo delas é realmente chuva, né? Sol e chuva. Mas eu vou mostrar como você pode revitalizar um vaso, né? Eu fiz isso nessa aqui. Por isso que eu lembrei agora. E ela melhorou bastante do que tava. Depois que eu revitalizei ela. Revitalizei o substrato. E eu vou mostrar pra vocês como você faz isso sem tirar a planta do vaso. Tá bom? Num próximo vídeo eu vou mostrar. O que mais que eu tenho de miudinho aqui? Vamos lá. Bom, eu posso considerar a Equeveria Melaco como uma miúda. Porque ela não passa disso. Pelo menos que eu saiba ela não passa disso. É uma Equeveria linda de viver. Aqui tem mais duas. Tinha outra, mas eu tirei. E ela é assim, gente. Ela é pequena mesmo. A roseta dela não é grande. Assim como o Sedum Bronze. O Sedum Bronze, dependendo do tanto de sol e chuva que ele toma, ele pode ficar maior ou menor, tá? Eu tenho um bem gordo. Mas antes vamos falar aqui. O Sedum Trelecer. Gente, eu não me canso, né? Então, olha a rosetinha. Fala se não é uma fofura de mamãe. Aí a gente tem que tirar essas folhinhas. Porque eu vou falar. Elas ficando muito na chuva, aí pode ter essas folhinhas mais marronzinhas, muito molhadas assim, que fica meio podre, né? Tem que tirar. Mas, olha, elas tomaram tanta chuva de ontem pra hoje. Essa noite choveu. Vocês não têm noção. E eu preciso fazer a historia. Porque é muita chuva, né, gente? Elas gostam, né? Mas a gente, às vezes, perde, viu? Às vezes eu fico falando muito nos vídeos que gosta de chuva. Gosta de chuva, sim. Desenvolve. Mas tem que olhar. Porque tem umas que sentem um pouco na chuva e a gente acaba perdendo. Essa daqui também é uma equeveria. É a nodulosa. Que eu acho ela linda. Ela tá plantada aqui, ó. A pálida tá cobrindo aquela ali. É que eu tenho que tirar esse sapinho daqui. A gente vai remanejando. Porque ela tá plantada aqui, na verdade, ó. E pôr o sapinho aqui, ó. Assim faz uma separação. Depois eu arrumo melhor. Essa é a nodulosa, que também tem a roseta pequena. E é linda, né? Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo. Teria muito mais pra mostrar pra vocês. De plantas, né? Eu não mostrei só, como eu falei, equeverias. Eu fiz um apanhado geral. E pra finalizar, eu vou mostrar, falar do Eônium Kiwi. Que tá nessa bacia aqui. E tá assim. Cheinho, cheinho, cheinho. Esse meu Eônium, ele é muito antigo. É muito antigo. Deve ter uns três anos. Então, é isso que eu queria falar. Bom, eu vou finalizar o vídeo. Vou ficar aqui com essa mesinha aqui, fofinha. Essa bancadinha aqui. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Danusa, espero que você tenha gostado, viu? Do vídeo. Eu mostrando minhas miudinhas. Se eu vasculhar aqui, vai ter mais. Mas aí, o vídeo vai ficar imenso. Talvez numa outra oportunidade. Mas, muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar. Ativem o sininho. Pra receber mensagem dos meus novos vídeos, tá bom? Beijo. Tchau.